Há mais uma live no canal do professor Roberto Conceição. Quero trazer as últimas novidades, as últimas notícias do Auxílio Brasil, pagamentos da semana e muitas informações aqui para você, menina. Para você, menino. Tudo bem com vocês? Vamos chegando, vamos aqui bater um papo hoje importante, segunda quinzena do mês de março, com informações, atualizações. E olha só, tem novidades, tem novidades, eu quero compartilhar com vocês as novidades. Tivemos aí uns três dias intensos de muita informação, atualizações, essa questão dos combustíveis aumentando o preço, aumentando o preço do gás. E ontem comentei com vocês sobre a questão do aumento do Vale Gás, né gente? Ontem nós falamos sobre isso. E aí a boa notícia que eu trouxe ontem, daqui a pouco eu vou trazer inclusive o calendário, da semana. Oi, Lázara, tudo bem? É que o Vale Gás vai ter aumento, hein? Vai ter aumento o Vale Gás e tem que ter o aumento. E me parece que o governo quer chegar a 60 reais o Vale Gás. O que você acha disso, Cecília, Maria, Maria da Paraíba, Campina Grande de Paraíba. Deixa aqui a sua cidade, deixa o seu estado aí para mim, por favor. Gente, essa live é um pouquinho mais rápida, tá? Porque a gente está na correria aqui, tem que levar o Luca para a escola também. A Vitoriana, tudo bem? Maurício, o pessoal está chegando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seu horário está assistindo. Oi, Neide, tudo bem? Érica, Maria José. Então o que vocês acharam de 60 reais que o governo pretende aumentar o Vale Gás para abril, tá? Para abril. Vocês entenderam, meninas? O Vale Gás aumenta para abril. O pessoal me pediu aqui, e eu acho que vale muito a pena, quem foi aprovado recentemente, 500 mil pessoas foram aprovadas no Auxílio Brasil. Tudo bem, meninas foram aprovadas no Auxílio Brasil recentemente, deixa aqui para mim. E aí me perguntaram, Roberto, traz o calendário aí, eu não sei quanto que eu vou receber. Então, rapidamente aqui, meninas, só para não deixar o pessoal que está chegando aqui sem informação, pode ser? Então assim, olha, quem é do início final 1, dia 18 de março, quem é nisso final 2, dia 21 de março, nisso final 3, 22 de março, nisso final 4, 23 de março, nisso final 5, 24 de março, nisso final 6, 25 de março, nisso final 7, 28 de março, nisso final 8, 29 de março, nisso final 9, 30 de março, nisso final 0, 31. De novo, Nifinal 1, dia 18, Nifinal 2, dia 21, Nifinal 3, 22, Nifinal 4, 23, Nifinal 5, 24, Nifinal 6, 25, Nifinal 7, 28, Nifinal 8, 29, Nifinal 9, dia 30, Nifinal 0, dia 31 de março, é o pagamento, é o calendário. Muita gente já sabe, mas as meninas estão chegando aqui, precisam dessa informação, se você puder me ajudar, mande para mais pessoas o link dessa nossa live, deixe aqui os seus comentários e o que está chegando aqui, menina, se inscreva aqui no meu canal, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever, tá? Se inscreva aqui e ativa o sininho, aqui embaixo tem um botão, ok? Então esse é o calendário que eu passei aqui para trazer para vocês, já trouxe aqui para vocês que o governo deve aumentar o Vale Gás para abril, mês de março não tem, o valor do novo Vale Gás deve ficar em 60 reais, porque teve o aumento do gás recentemente, que situação, aumento atrás de aumento, Nifinal 1, dia 18, tá Jade? Então assim, trouxe essa informação, o governo pretende chegar a 6 milhões do Vale Gás, temos 5 milhões e meia de pessoas, o governo quer chegar a 6 milhões do Vale Gás, vai aumentar também o mês de abril as pessoas que vão receber o Vale Gás, gente, não tem retroativo de Vale Gás, não tem retroativo do Auxílio Brasil, não tem pessoal, não tem retroativo, ok? E também, aqueles 1.200 para mãe só, é um projeto de lei, temos que aguardar, ainda está nas comissões, e a dupla cota que muita gente está falando, foi aprovada no Senado, mas continua em aprovação no Congresso. Então sempre quando falar, foi aprovado, vamos ver aonde foi aprovada? Foi aprovada a dupla cota no Senado para mãe só, agora segue para a Câmara, que tem que colocar em votação, o Arthur Lira tem que colocar em votação, vamos ver se ele vai colocar em votação. Então esse é o status do momento, muita gente foi aprovada agora, eu disse sempre a você, faz o seu cadastro, entre no Cade Único e se inscreva no canal, assim você vai saber constantemente aí os benefícios que tem. E eu quero te chamar para a nossa campanha, a nossa campanha é para o aumento do Vale Gás em abril, o governo já sinalizou, já sinalizou, por isso que eu peço para você colocar o preço do gás aqui, para a gente continuar cobrando o governo. Eu te admiro muito, falo sempre o verdadeiro, obrigado Lázaro, muito carinho para você e toda a sua família, tá? Eu já estou dizendo o seguinte, nunca recebi o Vale Gás, quem sabe agora no mês de abril, o governo vai incluir mais 500 mil pessoas, deve chegar a 6 milhões de pessoas, tá bom? O Vale Gás em abril, tem 18 milhões, mas o governo vai incluindo paulatinamente. Meninas, beijo, deixa uma mensagem para mim, que eu vou ler, tá bom? Beijo, 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 ótima semana, tchau, tchau.